O Guilherme falou, que a mulher que eu então chamou, foi embora E ele estava desescutada, ele dizia assim pra sua amada Com uma canção que dizia assim Posem que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou Meu pitifú, pitifú, pitifu, pitifú Que me deixe no cu A CIDADE NO BRASIL